Paz Malha é um lugar da alegria Onde essa gente se encontra pra sambar Eu sei que foi dura a vida na lida Nem só de sofrimentos vive a vida Por isso abre a janela e deixa o meu samba entrar Esqueça o drama, vem pra praça pra brincar Por isso abre a janela e deixa o meu samba entrar Esqueça o drama, vem pra praça pra sambar Trabalhei a semana inteira Ouvi desaforos do patrão Mas hoje estamparei minha alegria Copro pro alto é a minha saudação Paz Malha é um lugar da alegria Onde essa gente se encontra pra sambar Eu sei que foi dura a vida na vida Nem só de sofrimentos vive a vida